Hum, será que tem um bombom aqui? Eu adoro bombons! Hum, que estranho! Só tem esses balões aqui! Não tô entendendo nada! Olá, Jorge! Bem-vindo à minha loja de desejos! Oh, que legal! Loja de desejos, eu desejo isso aqui tudo de bombons! Bombons! Jorge, não é assim que funciona! A minha loja de desejos, você não compra com dinheiro, mas com boas ações! Boas ações? Como é que funciona isso? Se você fez uma boa ação, então você tem direito a pegar um desses balões e tem tudo aqui! Hum, tem tudo aí nos seus balões? Inclusive bombons? Sim, Jorge! Inclusive bombons! Se você fez uma boa ação, Jorge, pode escolher um desses balões e pegar pra você! Eu fiz, sim! Eu vou escolher o... Esse daqui! Esse! Ok, Jorge! Seu desejo é uma ordem! Vamos lá! Hum, cadê os meus bombons? Jorge, tem certeza que você fez uma boa ação? Hum, eu não fiz! Não fiz! Jorge, então vamos juntos ajudar alguém e fazer a nossa boa ação do dia! Vamos lá? Olha aqui, Jorge! Olha aqui, Jorge! Esse caminhão está brincando com as forminhas! Vamos ajudá-lo? Hum, já sei! Eu tenho que pegar a minha pazinha que tá no meu quarto! Vamos lá! Então vamos lá, Jorge! Vamos lá, vamos lá pegar a pazinha! Hum, cadê a minha pazinha? Hum, não tá aqui não! Hum, não tá aqui não! Deixa eu ver se tá aqui! Hum, deve tá aqui em algum lugar! Deixa eu ver! Também não! Hum, será que tá aqui? Também não! Aqui também não! Aqui também não! Jorge, o teu quarto tá uma bagunça! Vamos arrumar o quarto! Hum, vamos sim! Desse jeito eu consigo achar a minha pazinha! Vamos colocar as roupas aqui no cestinho! Isso, eu vou colocar aqui! Opa! Eu vou juntar os brindis! Agora colocar aqui! E o meu dadozinho aqui também! Hum, meu quarto tá ficando melhor assim! Agora, Jorge, vamos fazer o quê? Limpar o seu quarto! Opa! Ah, aqui o cesto, Jorge! Pega o cesto pra mim! Hum, depois tem uma coisa aqui em cima! Hum, agora o meu quarto está limpinho! Está faltando, Jorge! Agora é só pegar a pazinha! Hum, eu sei onde é que tá! Hum, eu sei onde é que tá! Vamos lá, Jorge! Vamos lá, Jorge! Ajudar o nosso amiguinho! Vamos lá! Opa! Opa! Vamos lá! Vamos pegar mais essas duas porrinhas aqui! Essa! Opa! E essa também! Hum, que bom! Vamos lá! Hum, agora nós podemos mirá-los! Deixa que eu te ajudo com essa! Vamos lá! Opa, opa, opa! Oh! Oh! E... Oh! Vamos lá! Vamos lá, levantar todos! Olha só como ficou legal! Ficou ótimo! Obrigado, pessoal! Vamos de volta à loja dos desejos, Jorge! Jorge, agora você escolhe um dos balões! Hum, eu escolhi esse balão aqui! Vamos lá ver! Opa! Ah! Eu adoro bombons! Eu adoro! Olha aqui, Jorge! Você fez uma boa ação e mereceu o bombom! Hum! Ai, eu adoro bombons! Jorge, ainda tem um balão de desejos! Hum, mas eu não fiz uma segunda boa ação hoje! Eu só fiz uma! Não, Jorge! Quando você limpou o seu quarto e arrumou tudo, você fez a sua segunda boa ação! Você merece o balão do desejo! Hum, que coisa boa! Eu desejo um carrinho! Um carrinho! Então vamos ver, Jorge, o que é que tem! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Opa! Hum, que carrinho bacana! Eu adorei! Viu? É só fazer uma boa ação que você consegue realizar o seu desejo! Se gosta da história, dá um like! Se inscreve no nosso canal pra acompanhar as nossas histórias! Tchau! Até a próxima! Tchau! Hum, tchau, tchau, tchauzinho! Hehehe!